Música Bom dia, aventureiros. Cinco e meia da manhã. Bom dia, aventureiros. Olha aqui. Acordando agora, quer dizer, acordei cinco e meia, mas levantei agora, seis e meia da manhã. Sol. E a turma estão dormindo até mais tarde, estão dormindo ainda, né? Tem um barquinho ali. É hoje, acho que a gente, agora depois do almoço, a gente volta para Banauí. Beleza, show. Aqui é a aventureira. É o barquinho aqui. Hoje já é domingo, né? Nós vamos... E aí? E aí? A CIDADE NO BRASIL 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 Aqui Tem uma briga Olha, tem uma casa boa, gente, né? Muito bom, uai, coitado Obrigado Obrigado Vamos dar uma olhada Carnaúba, o povo aí subiu na Carnaúba 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 É isso aí, ventureira. Aqui, rapaz, nós estamos em Jaguaretama Tinha aqui um povoado de areia Mas se é uma Jaguaretama Que fica É próximo de Banabuiu É 13km da cidade de Banabuiu Se for pra cidade de Jaguaretama mesmo, dá mais de 80km É, então Tamo lá com a turma Eu vim aqui na Vim aqui em Banabuiu Ou em casa Ver umas coisas lá Colocar comida pro gato E é isso aí Tamo acompanhando aí devagarinho Vim aqui É muito E aí É muita pedra é muita pedra E agora vem areia Ah, o pneu cheio é a dose, viu? Bumbiar, você sai do trilho. Bom, eu não conheço ninguém aqui não, eu estou só passando também. Alô? É, o jovem ali atrás de Gildasio, acho que era Gildasio das Areias. Ele deve estar indo entregar algum material de construção aí, né? Eu acho que nós já estamos próximos, o asfalto. Já estamos chegando nas montanhas aí, nas serras, então o asfalto tem que estar aqui. Tem que ser por aqui, o asfalto. Olha, linha, rede. Valeu, está aqui, chegamos no asfalto. Agora aqui o negócio anda. O asfalto cheio de ondulações, chega mó, pula demais. Olha. Projeto malha d'água, hoje é um sábado, né? Projeto malha d'água. Tom Aventuras, família sob rodas. E aí Tchau. Se inscreva no canal.